Quando que eu ia imaginar que na minha vida, em pleno 2022, na semana de Dia dos Pais, eu conversaria com o Lázaro Ramos sobre paternidade, a relação dele com os filhos e, principalmente, sobre como a gente precisa refletir como sociedade, e aí estou falando muito aqui intimamente da sociedade brasileira, sobre como os homens são criados e para o que eles são preparados. Existe muita dificuldade do homem de lidar com as emoções, lidar com os sentimentos, e isso vem da criação, é culturalmente inserido na cabeça do homem, que ele está na nossa sociedade para prover e não para sentir. Essa semana chega nos cinemas o filme O Papai é Pop, e uma das frases mais icônicas desse filme é Pai é bolso e mãe é peito. Vocês concordam com essa afirmação? Cada vez mais discutir maternidade é discutir paternidade, e cada vez mais discutir esses dois assuntos resulta em melhorar a sociedade brasileira. A gente precisa se ver como ativos, todos, na educação das crianças e na construção de uma sociedade melhor. Então curte aí o meu papo com o Lázaro Ramos, espero que vocês se divirtam, porque ele é um amor de pessoa, tem muitas mensagens incríveis para passar para vocês. Primeiro, obrigada de novo pelo seu tempo. Já é a segunda vez que a gente conversa esse ano, a gente fala sobre a medida provisória. Ah, sim. Só por bom motivo, né? Só por bom de motivos, exatamente. Movimentando o cinema nacional como eu imagino que seja um dos seus objetivos. Eu queria muito começar falando sobre isso, sobre quase que um alter ego que você agora carrega de defensor do cinema nacional, que eu acho belíssimo, inclusive, todo o movimento que você faz, a questão da galera ir na primeira semana assistir, como que está sendo para você levantar essa bandeira de uma forma tão ativa, até para a galera mais jovem agora, né? Ah, Cris, deixa eu te dizer uma coisa, assim, eu tive a bênção de já estar fazendo cinema desde que eu tenho 15 anos de idade, quando fiz os meus primeiros filmes. E em 2018, mais ou menos, eu decidi ter um pouco mais de controle sobre as histórias que eu contaria. Então comecei a caçar projetos, caçar filmes. Esse filme Papai é Pop foi o resultado de uma busca, porque eu estava querendo muito falar sobre paternidade no cinema. Olha como são as coisas. Quando chegou a pandemia e a gente começou a ter muitas vezes como única alternativa o audiovisual para dar sossego à nossa alma nos momentos de angústias, eu entendi que esse era um lugar que a gente tinha que ir com muita força para resgatar essa relação do público brasileiro com o cinema nacional. Felizmente, eu tinha quatro filmes prontos já, que eram represados, que são o DPA 3, que já estreou, o Medida Provisória, As Verdades e o Papai é Pop, que eu achei maravilhoso, porque são quatro filmes em gêneros diferentes e que comprovam que a gente tem muitos profissionais de qualidade contando histórias no Brasil. Você vê que é um filme infantil, um drama, o Medida Provisória, que é essa mistura de gêneros, e essa comédia com emoção, que é o Papai é Pop. E eu estou muito feliz por causa justamente do resultado que está tendo da relação com o público e os filmes. A pré-estreia do Papai é Pop, para mim, foi tipo uma grande surpresa. Eu achava que era um filme que ele ia ser muito abraçado pela comédia, porque eu acho que é um jeito leve. Não, chorei que nem criança nesse filme. Pois é, Cris, mas você sabe que eu não sabia disso. Eu não sabia disso que ia ter esse efeito nas pessoas. A gente quando fala assim, ah, falar sobre ter filhos, pai, mãe, construção de família, pode ser um assunto tão da nossa rotina que a leveza do humor era o que eu achava que ia mais engajar as pessoas. Quando nas salas de cinema as pessoas começaram a se emocionar, a chorar, a falar, bater papo durante o filme, eu achei, tipo assim, uma grande bênção, porque eu acho que esse filme, inclusive, tem uma característica que é muito difícil. É uma característica que, no geral, tem em animações. É um filme que é para todas as idades e que a família pode assistir junto e que todas as faixas etárias de uma família vão se sentir contempladas pelo filme. Isso é muito legal. Então, aí, estou comemorando e quero mais e mais pegar essa bandeira aí do nosso cinema nacional, porque a gente está fazendo muita coisa boa. Muita. E eu acho que uma das coisas que a gente fala muito como criador de conteúdo e vem da nossa vontade de querer dividir o nosso ponto de vista e as nossas experiências pessoais, é que a gente percebe que a nossa comunidade ela vai passando essas mensagens para frente. Eu acho que o que você está fazendo é muito isso. Esse fato de você querer escolher as narrativas que você assume para colocar no cinema e dar voz a determinadas mensagens é um movimento de transformação do nosso país, né? Você reeducar, e não só reeducar, mas fazer com que as pessoas pensem em como a gente cria homens também. Isso é muito importante. Como a nossa sociedade cobra desses homens, como que a gente coloca contra a parede, joga uma carga de responsabilidade que às vezes o cara também não quer assumir. Está tudo bem. Ele pode escolher o destino dele. Como que foi para você guiar o tom, esse inconsequente que tira a gente do cérebro metade do filme? Assim, bom, vou só acrescentar uma coisa que você falou. Eu acho assim que esse filme é, para além de tudo, né? Sobre esses temas todos que você disse, é para conversar com a gente, com nós homens também, sobre uma coisa que é assim. A partir do momento que você fez um filho, você tem um filho, você tem que se responsabilizar por ele. Não dá para deixar passar isso nesse assunto, nessa conversa, né? A gente no Brasil, de 2018 para 2020, nós aumentamos de 5 milhões de pessoas para 11 milhões de pessoas que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Isso é muito sério para a gente ignorar. Essa é uma conversa que eu acho que o Papai é Pop inicia. Assim, o filme, inclusive, ele tem uma coisa muito legal que ele não tem fórmula. Ele fala que para ser pai é importante estar presente. E no dia a dia, a gente vai encontrando os desafios e os prazeres e a gente vai se adaptando e descobrindo como é a nossa maneira de exercer a paternidade. O filme tem uma coisa muito legal também que é falar sobre a maternidade no modelo de revisão, de reconstrução, né? As nossas esposas muitas vezes ficam com muita carga solitária nos cuidados e na responsabilidade com os filhos. E o filme, eu acho que fala de uma coisa que é muito legal que é assim, formar parceria para criar uma criança. E essa parceria, ela está, claro, presente no pai e na mãe, mas está também na figura dos avós. Às vezes, num amigo que aconselha, numa amiga que aconselha, que acolhe. O pensamento de que toda uma comunidade é responsável por uma criança é algo que me encanta muito nesse filme. Agora, eu acho que o Papai é Pop não encerra a discussão. Eu acho que ele está só começando a conversa. Eu estou doido para fazer outros filmes. Quero falar dessas crianças na escola, na entrada da escola. Quero falar sobre adoção, que é um tema do filme também, explorando outros aspectos. Quero ver pré-adolescência. Estou doido para fazer a cena da primeira menstruação da minha filha no filme. Muito bom. Estou aqui já sonhando, porque eu acho que a gente falou muito pouco sobre paternidade nesse lugar que o Papai é Pop fala. Sim. Eu acho muito legal que o filme traz esse exemplo quando você fala da adoção. Traz o exemplo de um pai presente. Coloca ali também um pé no chão da realidade. De mim, a gente tem uma sociedade problemática, a gente tem uma criação e um ponto de vista aqui, principalmente no Brasil, falando muito da nossa comunidade brasileira, bem complicada sobre maternidade, sobre paternidade, sobre essa relação familiar, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que genuinamente desbravam esse mundo e assumem a responsabilidade. A gente tem um pai solo no filme que eu achei um exemplo belíssimo. Eles existem, não é um mito, né? Vocês buscaram... Teve alguma estatística, alguma pesquisa também que vocês fizeram para esse exemplo? Poxa, esse filme, ele é fruto de várias vozes. Isso eu acho importante de falar. Ele começa no jeito que o Marcos Piângeles fala sobre paternidade, nos livros dele, nas palestras. É incrível. Eu acho que é uma maneira muito estratégica que ele fala sobre esse tema. O Ricardo Hofstadter, que é o primeiro roteirista, um dos autores de uma das temporadas de Malhação, fez um trabalho lindo e depois entra a Maíra Oliveira, uma também roteirista que complementa os pensamentos. Então, cada um ia trazendo um pouco da sua experiência. Mas a gente não parou por aí. Quando a gente decidiu mesmo fazer o filme, o Caíto Ortiz, que é esse diretor fantástico, porque eu sou fã, era fã dele desde que ele dirigiu O Roubo da Taça e poder trabalhar com ele foi uma alegria. Durante a sala de ensaio, a gente teve um tempo de ensaio grande, onde a gente se emprestava também, onde a gente fez experiências, onde a gente se relacionou com as crianças, junto com os preparadores de elenco, onde, às vezes, a gente mudava uma fala por causa de uma percepção sobre coisas que a gente aprendeu sobre o nosso tempo, de como falar sobre esse assunto. Pai solo, mãe solo, frases desse homem em reconstrução ou desconstrução. Acho que o filme é fruto justamente disso, de uma conversa que a gente teve e que por isso que eu acho que o filme é uma conversa com o público também. E eu não devia nem me surpreender pelas pessoas estarem falando tanto durante as sessões de cinema, porque o filme é um pouco isso, né? Essa conversa acolhedora e divertida. Tem muitas situações ali que realmente fazem a gente repensar, por mais que constantemente a gente evolua e aprenda e estude, ainda assim, a gente é fruto dessa sociedade problemática que coloca duas caixinhas fixas, da maternidade e da paternidade. Eu não sei o quão à vontade você ficaria para falar sobre isso, mas recentemente eu vi uma entrevista da Thaís no canal da Gio. Quando ela fez a entrevista, você estava viajando com os seus filhos de férias e ela falou isso de um jeito saudosista, porque ela queria estar viajando com vocês, mas ao mesmo tempo feliz, porque você estava viajando com os seus filhos. Como que foi a sua relação com a paternidade? Ela só veio e você falou, meu Deus, eu sou incrível como um pai me descobri aqui. Ou não? Vou te dizer uma coisa, no mundo prático, a troca da fralda, os cuidados com o bebê, ver temperatura, eu tinha uma certa experiência porque minha primeira profissão é técnico em patologia e eu trabalhei numa maternidade aqui em Salvador. Meu primeiro estágio, meu primeiro trabalho foi numa maternidade onde eu fazia exame de sangue, mas eu ficava muito próximo dos bebês. Então tinha esse mundo prático que eu tinha um certo conhecimento. Quando o Thaís engravidou, eu organizei a paternidade toda racionalmente. Eu planejei um tipo de pai que eu queria ser. Não consiga, Lázaro, desculpa. Esculpeão. Não sou virginiano. Esculpeão. Mas eu organizei assim tudo mentalmente. Ah, eu vou ser um pai que abraça, eu vou ser um pai que conversa, a escola vai ser de tal tipo. Planejei tudo. Na hora que meu primeiro filho nasceu, eu comecei a fazer um monte de besteira porque na verdade eu não sabia tanto assim. O racional não era o que ia me dar todas as respostas. Aí entra a emoção, né? Porque quando eu me tornei pai, eu comecei a ficar com medo, com medo da responsabilidade, com medo de não saber fazer as coisas. E aí eu fui me construindo no dia a dia. Tem uma coisa muito legal do filme, assim, com o personagem que eu me identifico com ele em todas as fases. Eu não cheguei aos extremos que ele chegou, mas as dúvidas que ele teve em algum momento eu tive. E agora isso é muito legal, inclusive, pra falar pros pais, né? Que estão a chegar a esse momento. Não tem fórmula. É no dia a dia mesmo. E a gente vai aprendendo e a gente vai se melhorando. Aliás, isso é uma coisa ótima pra nós enquanto seres humanos. E eu me acho uma pessoa muito mais legal desde que eu me tornei pai e de que eu embarquei na aventura de verdade. E como que foi lidar com as crianças no set de filmagem? Porque elas pareceram, assim, estarem super à vontade. Dava pra ver o brilho no olhar delas em todas as cenas, brincando, em todas as cenas emocionantes. Inclusive, a primeira cena que Tom está correndo na casa com a filhinha, assim que ela cresce, é uma das coisas mais lindas que eu já vi. É muito legal. Todas as cenas. Malu. Maluzinha e Richard. Malu, Richard, e na verdade eram seis crianças, tem os bebês também, né? Mas os nossos maiorzinhos são a Malu e o Richard. E a gente teve um processo de ensaio que passava muito por isso, por criar laços de afeto. E quando as crianças estavam em cena, quem dirigia a cena eram eles. O que eles propusessem, a gente respondia. Pra nós, enquanto atores mais experientes, era um desafio que a criança te surpreende o tempo todo. Mas pra esse filme, eu acho que é o ideal. Porque, na verdade, o que é criar um filho de verdade se não se envolver com ele? E o filho vai mostrar a demanda pra gente e a gente vai ter que dar um jeito de trazer uma resposta. É, e são crianças realmente muito especiais e eu acho que é o toque a mais no filme porque é uma mensagem que tá ali subliminar, né? Que, na verdade, a cura para tudo que a gente tá trazendo no filme é o afeto. E esse afeto realmente existiu entre as crianças e entre todos nós. Eu morei com a Elisa Alcinda, que fazia a minha mãe. A gente tava no meio da pandemia, foi o primeiro projeto que eu fiz ao longo da pandemia, com os novos protocolos de trabalho. E eu tinha alugado um apartamento e falei, Elisa, você quer morar comigo? Aí ela foi morar comigo, a gente ficou morando junto durante o filme e criou uma relação que tá impressa no filme também. Aquela intimidade toda, aquele carinho, tem? Sim. Foi uma coisa que a gente plantou enquanto morava junto. A Paola Oliveira, amiga querida, assim, a gente ficou amigo, ficou próximo. Tudo por causa da compreensão de que o afeto é o que era a nossa mensagem principal no Papai Apolo. Era o Gui ali. E como que vem essa construção também que eu acho muito bonita do filme de quem forma um pai, né? Tirando um pouquinho a mãe de lado, dá pra ver, por exemplo, que a trajetória do Tom, ela é muito guiada pela mãe, afinal de contas, ele foi criado pela mãe, mas no momento que ele vê o reflexo ali, quando ele tem a primeira conversa com o pai e ele vê o reflexo do que ele é, do que ele acredita ser, na verdade, porque ele não é aquilo ali, ele sente medo e ele fica coado, né? Como que foi pra você passar por essa etapa, assim? Então, acho que todo mundo em algum momento reflete sobre isso, né? Tipo, eu sou uma cópia dos meus pais ou eu sou alguém que tem vontade própria, né? É, pois é. E é um pouco isso, né? A gente conversa pouco sobre esse assunto. Eu lembro muito que quando eu soube que ia ser pai, eu fiz um grupo de WhatsApp com alguns amigos que já eram pais e o tempo da conversa sobre filhos durou meia hora. Logo depois, a gente já estava falando de esporte, de trabalho, piada, viagem, tudo menos sobre essa missão desafiadora e linda que é ser pai. Então, é um pouco isso. Eu senti falta dessa conversa no meu momento, assim como o personagem sente. E ele tem um agravante, ele ainda teve um pai absolutamente ausente, né? Eu, no meu caso, tive um pai muito presente, mas que tinha outras questões. Não era um pai muito de abraço, muito de beijo, mas era um exemplo de pai que eu tinha muito próximo. Esse personagem, essa ausência, eu precisei entender para fazer o filme. Eu não tenho esse buraco. Esse buraco não faz parte de mim, graças a Deus. A gente fez alguns laboratórios lindos, inclusive no filme, que foi criar a história pregressa dos personagens. A gente improvisava cenas que não acontecem no filme. E isso foi criando uma memória para entender como é estar nesse lugar que muitos homens estão, na verdade, né? Que é desconhecimento absculto do que é exercer essa função, assim. Eu sei que a gente aprende cada dia, mas quando você tem um modelo, você tem uma referência, você vai tendo algum parâmetro, né? Enquanto sociedade, a gente cobra muito esse posicionamento do homem. Tem uma frase muito bonita que eu vejo no pai do Tom no filme. Ele fala, né? Eu tinha que dar conta, eu tinha que ser alguém, eu tinha que ser incrível, mas eu não era. Então não dava para eu viver aquilo e todo mundo tem que entender que eu não estava pronto para aquilo. Eu acho que falta muito esse diálogo também em sociedade sobre qual é a maturidade do homem. Como que se desenvolve, né? Porque tem que ter uma consciência nossa de nós homens, do nosso papel e a gente precisa fazer um esforço nessa direção, de se preparar para isso. É inevitável, né? Nós somos adultos, é uma responsabilidade que é nossa também. Agora tem uma coisa que você traz que é muito importante, que é assim, pensar que a formação do pai, ela se dá muito cedo e a gente nem nota. Por exemplo, quando as meninas estão brincando de boneca, de cuidar, isso de alguma forma é uma preparação para esse lugar do cuidar desse serzinho. Nós homens muitas vezes somos criados e estimulados a sermos livres, desbravadores, né? E o cuidar às vezes se estabelece num outro lugar, que é o de prover, que é o de sustentar. Ainda hoje, muitas famílias já mudaram esse modelo, mas ainda hoje é. E eu acho que é muito bacana a gente pensar sobre isso, que a formação do pai, ela se dá muito cedo e a vida de um pai fica muito mais fácil quando você, desde cedo, já vai se habituando a isso, se você tem como projeto de vida ser pai. A gente vai agora essa semana ter Papai é Pop no cinema e é a semana de Dia dos Pais, então nada mais emblemático do que colocar esse filme-jogo para fazer uma grande terapia coletiva no nosso país. Nós vamos parar para pensar não só dar um presente, um perfume no domingo, como realmente entender quem é esse homem que forma um lado muito importante da nossa vida também. E eu queria muito saber de você, qual é a mensagem que você fala assim, cara, de tudo que esse filme constrói, desconstrói, reconstrói ali na vida das pessoas, eu queria que essa daqui todo mundo pensasse, que ninguém deixasse passar essa mensagem. Eu acho que é, eu quero que as pessoas discordem muito do personagem, do pai da Paola, que fala que mãe é peito e pai é bolso. Nossa, que frase horrorosa. Eu acho que se trata disso. E acho que é muito legal que a gente pode falar sobre esse assunto do jeito que esse filme fala, que é um filme muito humorado também. Acho que, para além desses temas todos, os méritos artísticos que a gente tem no filme fazem com que a gente consiga conversar sobre isso num outro lugar. o Leandro Ramos, que é esse cara incrível, comediante fantástico ali. Muita gente conhece ele do Shopping de Cultura. Acho que vai ficar muito feliz de ver ele no filme. A Dada Coelho também. A Elisa Lucinda, que é uma força da natureza em um elenco incrível. Eu estou muito, particularmente aqui, aquele que se faz elogio, eu estou muito feliz também com o meu trabalho, porque era um personagem difícil de fazer, porque podia ser um personagem odiável e que não tivesse solução. E é um personagem que ele aponta um caminho de luz também, para esse tema. Estou feliz também e doido para que as pessoas assistam de novo. Assistam na primeira semana, a nossa batalha sempre é grande aqui do cinema nacional, né? E assistir na primeira semana é bacana também. Eu falei para uma amiga ontem que eu tinha assistido o filme, que eu tinha chorado e tudo, ela estava doida para ver. E a primeira pergunta que ela me fez foi, mas esse filme é estereotipado? Está tocando música? Espera aí, entrou uma música aqui no meu computador. Deixa eu tentar. Achei. Foi. Voltou. Maravilha. Eu ia falar da primeira pergunta que essa minha amiga me fez, que foi, quando o filme é muito estereotipado, eu fiquei pensando antes de responder, qual o problema de ser estereotipado, sabe? Porque a gente precisa conversar sobre estereótipos, né? A gente tem uma sociedade muito estereotipada aqui no Brasil, todos os preconceitos sobre todas as pessoas são estereótipos que a gente vive aqui. E aí eu respondi para ela exatamente isso, eu falei, o filme é estereotipado, mas ele é estereotipado brasileiro, a gente vê uma família normal brasileira acontecendo ali na tela e para a gente é bom ver esses exemplos e refletir sobre eles. A dramaturgia brasileira a vida inteira fez isso, moldou e fez a gente refletir sobre a nossa própria sociedade. Eu gosto muito dessa configuração do filme, de todos os problemas que o filme traz, de todas as discussões, até num simples almoço, por exemplo, que a personagem da Paula tem com as amigas, os diálogos ali são muito estereotipados do mundo feminino também. Então não tem só o estereótipo do homem, né? O filme tem temas e abordagens de fácil identificação, né? Você identifica com muita facilidade essas situações. Em alguns pontos ele traz algumas novidades, como por exemplo, quando a gente fala sobre pai ausente, a gente geralmente fala do cara, o protagonista, é o cara que não quer assumir filho, que não está presente, que a mulher fica levando a carga toda solo. Esse pai é um pai que na verdade quer ser um bom pai. A meta dele é ser um bom pai. Ele não sabe como fazer isso. Mas é um pontinho diferente, é um tipo de personagem que a gente ainda não teve. E é muito engraçado, né? Por incrível que pareça, no nosso cinema nacional a gente falou pouco sobre esses personagens que são de tão fácil de identificação, como você cita. Essa mulher casada com este homem que quer ser um bom pai, mas não tem os recursos e se divide entre o trabalho e a maternidade e todas as outras coisas, por incrível que pareça, a gente falou muito pouco. Inclusive, se você for fazer um exercício para pensar aí, a gente não tem exemplo de um filme que tenha essa mesma configuração. A gente tem filmes de mães solos, a gente tem filmes de pais ausentes, a gente tem filmes de mães heroínas, inclusive filmes de mães heroínas que dão a sua vida para salvar o seu filho, a gente tem filmes de pais heroicos, mas essa configuração a gente não tem. Olha como a gente ainda não conversou sobre o básico, né? É por isso que eu falo que esse filme é só o começo de uma conversa, né? A gente ainda, em alguns aspectos, está no básico, né? Falar sobre coisas que a gente se identifica, que estão no nosso dia a dia, que todo mundo entende uma frase, que todo mundo já disse essa frase em algum momento e num outro contexto, de repente, quando você vê numa tela grande, você percebe esse espelho e você avalia seu comportamento. E um dos pontos que eu acho mais incríveis de representação e que a gente não tinha tido ainda é o fato dele ser um criador de conteúdo, assim como o pai que inspirou a história. Pois é. Porque nós somos criadores de conteúdo aqui, nós temos mais de 30 anos e todos os filmes até agora de criadores de conteúdo são adolescentes inconsequentes querendo ser famosos na internet. E eu ficava, tá, mas eu não me vejo nessa classificação aí, sabe? Então, pela primeira vez a gente vê essa configuração responsável. É uma criação de conteúdo que ensina, que educa. E eu fiquei muito feliz quando no final ele fala que tá até entrando um dinheirinho no Papai é Pop. Eu falei, ah, que bom, porque esse momento é muito importante para o criador de conteúdo. Pois é. Fiquei muito feliz. Pois é. E você sabe que a vida deles, o Marcos Piângeles, a esposa dele, também, a Ana, também é uma criadora de conteúdo. Ela tem um trabalho chamado Mamãe é Rock. Eu acho rock. Papai é Pop, Mamãe é Rock. E é um pouco isso, né? Nesse lugar da criação de conteúdo, eu acho que tem espaço para todo mundo e todos os temas têm relevância, né? O negócio é a linguagem que você adota. Sim. Você mesmo, né? Você, Thaís, vocês são artistas completíssimos que passaram por diversas criações artísticas emblemáticas, teatro, televisão, cinema, séries. E vocês são criadores de conteúdo, vocês são formadores de opinião na internet. Vocês também têm essa caixinha que vocês habitam e é impressionante como vocês estão ajudando a influenciar. Eu vejo seguidores falando Ah, fui ver na primeira semana como o Lázaro pediu, como o Lázaro recomendou. É uma mentalidade muito bonita que está formando também essa trajetória. Você sabe que eu odiava a internet. Você jura? Por quê? Eu odiava. Aí eu dizia assim, gente, eu acho um horror esse lugar que o povo fica postando foto de comida e selfie. Eu tinha o maior preconceito com a internet, juro. Esse preconceito saiu em 2015 quando eu fui estrear minha peça de teatro e não tinha muita grana para divulgação e eu resolvi abrir os perfis todos para poder conversar com o público. Vocês foram fechadas? Totalmente. Aí eu pedi auxílio para... Eu disse assim, ó, seguinte, eu vou ter internet, mas não vou postar foto de comida, não tem selfie, não tem nada. Eu vou falar do que eu quero falar. Hoje em dia até posto selfie, tá? Mas eu descobri que dá para você ter a sua linguagem. Você falar do seu jeito, né? Isso eu descobri, mas eu era totalmente ignorante e preconceituoso com esse ambiente. Mas eu acho que é que nem em casa, sabe? Quando você vai formar a sua casa, que você inicialmente monta a sua casa inspirada naquilo que você já conhece e ao longo dos anos você vai deixando a sua casa cada vez mais sua. Eu acho que é muito isso estar na internet. É você. Não deixa de ser você. Não deixa de ser sua roupa. Enfim, queria agradecer muito conversar com você duas vezes esse ano. Foi um presente. Espero que tenhamos mais conversas lindas sobre projetos lindos que você está entregando. Eu queria agradecer, acho que como público, como brasileira, como criadora de conteúdo, como responsável por também levar pessoas ao cinema de alguma forma com mensagens incríveis, pelo seu trabalho, que eu estou achando uma das coisas mais bonitas de toda a sua carreira que eu acompanho desde muito tempo, ver você aqui, pessoa real, pegando as pessoas na mão e direcionando para determinados caminhos me dá uma esperança muito boa para, quem sabe, meus futuros filhos viverem num Brasil melhor. É o que a gente está sonhando. Eu que agradeço a você pelo espaço mais uma vez, parabenizo você pelo seu trabalho e acho que a melhor maneira de encerrar esse papo aqui é dizer que tudo que a gente está fazendo é celebrar o valor da palavra. A palavra pode matar, pode adoecer, mas também pode curar. Então a gente aqui da nossa maneira, do nosso jeitinho, com nossos assuntos, estamos levando palavras para as pessoas para que elas se curem ou pelo menos encontrem caminhos de cura. Esse filme eu acho que tem uma cura que é linda também, que é emocionar e fazer sorrir e estou doido para que as pessoas vão pegar um pouquinho desse remédio. Então, todo mundo no final de semana de Dia dos Pais levando um pai para assistir Papai Pop no cinema. É isso aí. É um convite que a gente pode deixar para todo mundo. Obrigada, Lázio. Obrigado você, Cris. Obrigadão. Obrigado.